Fala pessoal tudo certo na Assom André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal de Elden Ring aqui com o nosso Davlar Vral o nosso querido amigo agora sim estamos no nível 116 com 50 de vitalidade no último vídeo coloquei aí mais um ali de fé fiquei com 18 de fé 30 de fortitude e 40 de vitalidade são os maiores atributos do nosso personagem para mostrar equipamento para vocês estou indo com a Nagakiba aguçada 17 e a escama de dragão lâmina de escama de dragão a katana muito boa aqui no mais 9 já e é isto no último episódio a gente chegou aqui a gente derrotou mais um marinheiro de tíbia e a gente vai agora em busca da entrada eu não vim por aqui vim mais uma olhadeira tá cheio de bicho ainda por aqui mas vou deixar para lá em busca desta entrada aqui onde está apontando essa estátua e é lá para cima cara lá para cima vamos lá passar por tudo aqui e deve hoje ainda tem gente aqui cara coisa e deve ser por aqui né aqui é isso e deixa eu ver quanta chave de pedra eu tenho de repente precisa é que não aqui tem um 4 ainda tá bom que lugar é este é catacumbas de windham vamos lá deixa eu tirar isso aqui para não me atrapalhar e aqui já é a porta bem pertinho aí da fogueira oi como assim olha eu pisei ali velho ok vamos ver se tem uma coisa aqui para baixo não bora de novo essa guilhotina caveiras né caveiras né caveirinhas opa como assim como assim ai ah tá de sacanagem ah tá de sacanagem ae ae caveirinhas que jogam jarrinho elétrico olha lá aqui tem um vou dar uma tossida aqui vou dar uma tossida aqui ae bichinho do rã rã me pegou descendo oi o que é isso agora caiu totalmente vou ficar não esse bichinho aqui ae ai vou deixar para trás tem uma ali dá para abrir por aqui claro que não né que sacanagem que sacanagem todos porque tem um já vi que tem um inimigo bem ali eles podem meio que atrapalhar tá melhor prevenir ali ó ai 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 cara quero pega ele em contra pé Aê Contrapé no contra-ataque Ok 62.000 runas Ou mais uma Mais uma pedra Que coisa hein Vou ficar com quanto Fiquei com 3 Talismã de um escorpião elétrico Bonito o talismã pelo menos Olha esse aqui Aumentar a capacidade Escorpião sagrado Cadê o elétrico Tá aqui Passei dele né Aumenta o ataque elétrico mas diminui a negação de dano Então quem tiver usando aí Ataques elétricos Este é o dano Ai Ai Não Tem mais um perigo ali Se for só ele tá de boa Ó Suspeito aí Se for só ele tá de boa né Ai ai Calma E pronto E pronto E aqui E pra baixo hein Será que tem coisa Dá pra arriscar Tem Onde é que eu vim sair Tem itens aqui Acho que vai ter caranguejão Ah Tô sabendo Ah Chegou Pronto 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 Runa 5 Livro de receita do apóstolo do dragão ancião Sebo mágico E aí pronto Onde é que a gente veio De lá Ou a gente subiu aqui Naquela hora Em todo caso Dá pra Não é possível Ah cara De novo Caramba Então é de volta Por lá De volta lá pra De volta lá pra fogueira Lá pra local de graça E aí a gente Ver se dá pra subir Mais um Um nívelzinho E vamos em busca Do Do boss Ou não Vão assim mesmo Né Só vou Será que dá pra cair ali Será que dá pra cair ali Interessante hein Se dá pra rolar Se tiver algum item aqui Só isso mesmo Com 67 A gente mata o boss Acho que vai dar pra A gente não sacrifica As nossas runas Aí vai dar pra Aumentar mais um nível Vamos ver se vai dar Exatamente Aumentar mais um nível Aqui Opa Caramba Aí pronto Já tá aberto Aqui Só repor Nossos frascos E aí tá de boas Vamos embora Vamos ver que boss É esse Cão de guarda Fúnebre Outro cão de guarda Eita Isso aqui solta relâmpago Pelas ventas Vai lá minha sombra Eita Eita Já era Cão de guarda Fúnebre Da térvore Sino De lírio Do vale Um Mais coisa Pra gente Comprar aí Os lírios Do vale Dos vales Da vida Lá na mesa Redonda Botar pra Entrada Vamos ver Quanto é que a gente Tem logo 79 Vai dar Bora lá Esses catacumbas Aqui Eu vou precisar De 85 16 17 Vamos falar 17 Então eu vou pôr aqui E já volto com vocês Eu acho que eu passei Passei muito Acho que foi errado O que eu falei Era só 7 Criou eu Ok Mais fé Aqui com 6 Ainda 6 mil Belezura Deixa eu dar uma olhadinha Aqui O que é que eu vou fazer Eu acho Que a gente tem que vir Cara Não sei Acho que tem dois Tem dois caminhos Cara Olha Tanto de brotinho Aqui Brotinho Sacramental Eu acho que Por aqui Por esse lado do mapa Era isso Creio eu Por ali A gente já Já foi Acho que não Ou talvez sim Acho que a gente tem que pegar agora E subir Acho que tudo isso aqui A gente fez Tudo ali embaixo Creio eu Mas a gente vai naquela Naquela rota lá Estranho né Isso aqui Mas beleza Tá ali Logo o começo Quando a gente chega aqui Que a milicente Tá bem aqui Então ok Então pra esse lado aqui Eu acho que a gente já fez Que a gente vê até aqui O Castelo sombreado Cara Velho Eu Eu tô chateado até agora Por quê Porque eu fiz o castelo sombreado Inteiro Cara E Eu gravei ele E Não deu certo Cara Acho que eu acabei deletando E não fiz O que eu queria fazer Acabei me atropelando aqui E eu vou ter que gravar Vou ter que fazer o Vou ter que fazer de novo né Com meu Um save novo E já comecei até chegar aqui novamente Fazendo Vem cá Tentando fazer as coisas O mais rápido possível Pra Mais um gigantão ali Pra fazer o castelo sombreado E colocar né Repor Repor aí Mas eu vou fazer Então Por favor Me perdoem E Assim que possível Assim que der Assim que eu chegar De novo aqui Eu vou gravar O castelo sombreado Todinho Ok Então me perdoem Mais uma vez Eu peço pra vocês Tá faltando Essa parte do castelo sombreado Que eu fiz Mas Mandei pra cá Coisas de gravação Pega Esse aqui vai dar É a continuação aqui Pro castelo sombreado Só dar uma paradinha Pra esse lado aqui Pegar mais esse Ali tem mais uma entrada Hello Ah Tá que sacanagem E Mas eu fiz isso aqui Não né Primeira vez que eu tô entrando Ou não Não Antigo Túnel altos Fiz sim Então já passei por aqui Então o que eu tenho que fazer Realmente é vir por aqui Então aqui eu já fiz Tudo Tudo que eu tinha que fazer Então é isso Vamos lá Só pra desencargo De consciência Vamos ver se não tem De repente uma catacumba Alguma coisa Tem que passar por ali Por cima Mas eu acho que não De repente alguma entrada Aqui o castelo sombreado Pegamos um troféu ali Vamos só dar a volta aqui Eu acho que isso Talvez eu não 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 fiz Dá a volta pra virem Tudo em redor Show de bola Esse castelo aí Cara Tô muito triste Porque Não mostrei Fiz tudo Gravei tudo E no final Não deu certo Que Que coisa Vamos lá Chegar até aqui A pontinha É muito legal Muito legal O castelo Os castelos aqui São São muito bons Muito massa É Daqui Não dá mais Dá mais pra ir Acelera o vídeo aí Vamos pegar outra ponta Lá Ver se tem alguma coisa De diferente lá Que eu não vi Acelera aí Bora lá Ok Chegando na outra ponta Aqui do castelo Eu tenho só essa Planta Não gosto nem de Ficar perto É muito enjoada Então vou vir aqui Pela pontinha Umas estátuas No chão Vamos vir aqui Pra ponta Aí dá até pra Entrar por aqui Também né Tem uma entrada Pra lá E uma pra cá Ok Uai Um gigante Vou pegar esse gigante Aí A gente tem que ver Esse gigante Porque ele está Por aqui Eita Nós Chega a bateria Eita Chega a bateria Aqui Foi pro saco Ah cara Bate neles aí Ah cara Tem Esse filho da mãe Ele batendo em mim E é um NPC Um duelista Vai embora Vai embora Não acredito Que sacanagem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se o saldoinista Vem 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 Aí Rapieira de espinha de formiga e máscara de marais e hobby de marais parece-me que essa rapira aqui é ótima para envenenamento envenenamento não, de de sangramento aí agora, para que lado que ele ficou? aí aí show de bola então é uma rapira muito boa para quem investe em sangramento o que parece é excelente então para cá já foi o que eu vou fazer? vou vir para cá a gente sobe por aqui eu já encontro vocês bem aqui por cima aqui é da ruína do sangue exaltado para a gente ir correndo para lá agora então corta aí já encontro vocês bem aqui assim bora corta já cheguei já cheguei que as ruínas e para onde é que eu vou? direto né tem que ir direto por este caminho e em frente sempre de aqui esse aqui não tem nada sempre de olho aqui nessa galera vamos por aqui o que vocês estão vendo aqui onde é que é isso? ficar perto ali da segunda igreja de Marika não tinha nada aqui perto para vir logo opa só frutas ok passa a ponte então vamos nessa que começa a nossa jornada até chegar lá de novo na mansão vulcânica 20 mil runas aí eu vou vou botar vou botar pela parte da manhã aí bem cedinho para a gente dando uma olhada também na vegetação nas construções e tudo mais eita tudo arruinado aqui olha isso é treta e vamos chegar para ajudar também ai não aí aí outra de sacanagem de vocês hein bate pronto pronto pedra de forja 3 tem mais uma ali bora continuar item rosa de sangue olha onde é que tem um escondidinho aqui eu acho que está fugindo das máquinas ali só pode opa um aqui escondido ai não vai querer pegar com isso ai caramba ai chegou outro não quero outro lá está quase morrendo pronto vai morrer está mortinho ai está de sacanagem pronto não é possível que tenha mais algum tem mais um ali então bora para cima vai rodar calminha está fácil hein pronto runa dourada oito cara mais um dá rodadinha opa não esperava por essa não aí seta grande explosiva o que mais cara minha garganta está indo embora minha voz mais uma runa 1 coisa aqui para cima creio eu tem escada ó vamos dar logo uma uma checada escada aqui escada para subir dá uma checada em tudo todos os lados pronto pronto invasão né pelo jeito invadido por Anastasia devoradora de imaculados cadê ela ih tá aqui eita deu um pulo muito alto aí já foi já vem um cachorro para cima de mim devoradora de imaculados morreu faca de dissecação sagrada e aqui voto sagrado cara pelo menos nos nos dark souls da vida o voto sagrado aumenta bastante o dano que eu me lembro ele faz isso cadê que é de fogo cura da ordem né coisas de ordem aqui o voto sagrado precisa de 25 25 de fé chave de pedra e não dá para a gente pular daqui senão é dead a morte então bora subir a escada eu vou subindo a montanha e vem comigo galera se você não apertou ainda nesse like por favor faz isso para ajudar aqui a nossa empreitada aqui na plataforma isso dá bastante ajuda engajamento aqui então peço para você sentar esse dedão nesse like por favor e vamos lá acelerar aí nessa subida acho que é muito grande e chegamos nossa imensa essa subida vamos dar uma goiada para cá mais um bora pegar aqui as runas sempre é muito bom ter runas aqui de todos os tipos, todos os tamanhos, todos os preços tem um camaradinho aqui na cadeirinha né, opa melhor pedra sombria 6 vamos lá para cá não dá é só vindo mesmo humm o que mais? tem vocês aqui ter muito cuidado chamado de pouquinho em pouquinho se não já viu né aí pegando de pouco pelas costas vai aí pode só você é aquele ali fraquinho pronto forja 4 seta do Lord sangue de fera brotinho opa não adianta soprar corneta já estão praticamente todos no chão menos esse eita nós tem alguém jogando aqueles jarros malditos lá de cima ah é dali é tipo um jarrinho elétrico sei lá bora subir pegar esses camaradas para não jogar mais isso na gente de jeito nenhum aqui olha olha o que mais? tem mais um aqui ó meio que escondido se escondendo olha flecha de fogo é só isso cara não creio arco de polia vamos ver vamos ver vamos ver ai 11 de destreza e 11 de força uma quality build parece ser bem interessante descer descer aí uma continuada o que é isso ah cara aqui está parecendo quem jogou bloodborne sabe mais ou menos do que se trata né mais ou menos mas vamos vir aqui tem uma mensagem bem aqui pedras arco-íris levam a riquezas tá bora logo dar uma olhada pra cá essas riquezas aí estão me cheirando estão me cheirando muito bem não muito bem não eita é lobo né cheio de lobo igual lá em lingrave olha o lobão tem uma entrada aqui deve ser a volta uma volta dali abri aqui o que será isso quarenta e nove mil runas nossa que descida túmulo do herói de gelmir olho de fera estremece olha mais um olho de fera aqui mas galera no próximo vídeo a gente continua vou ficar por aqui nesse aqui a gente vai fazer esse túmulo de herói no próximo episódio beleza se você gostou desse episódio deixa tasca o dedo no like com força não se esquece de deixar um comentário leio e respondo todos os comentários compartilha também esse vídeo nossa série nosso canal com os seus amigos grupos de whats grupos de face ajuda o nosso canal dessa forma também se inscreve se você não for inscrito aciona o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que a gente for postando aqui eu volto no próximo episódio continua comigo até lá falou tchau 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 Legenda Adriana Zanotto